E aí galera, hoje a gente vai reagir a essas troquinhas aqui rapidinho Bom gente, essa troca aqui eu achei muito legal porque eu acho que a poção tá valendo mais, eu tinha outra Essa aqui, mano, eu amei demais essa troca galera É uma das minhas favoritas Essa aqui eu troquei porque eu queria os pets que estavam nela, eu tava precisando, eu não tinha no meu inventário Essa aqui, gente, eu me amarrei nessa raposinha gente É um pet lindo, muito fofo Agora eu vou mostrar aqui pra vocês, esse aqui, ele é um meu favorito gente Olha que lindo, eu amo dragões gente Acho muito bonito o design dele, eu não tinha conseguido e fiquei muito feliz que eu consegui nas trocas galera Muito feliz mesmo, vou mostrar aqui pra vocês, deixa eu ficar parado que esse pet não tô conseguindo Calma aí Vou vir mais pra cá gente, pra não ficar bloqueando a visão de vocês Olha isso daqui galera, eu acho muito bonito que ele tem esse bigodinho gente, essa é a parte que eu mais gosto nele, é muito fofo isso gente Ele parece um leão estilado com um dragão Também tem a folha vernal gente, o Frost Fury como você preferir chamar Eu amo esse pet, eu criei um afeto especial por esse pet gente, eu tenho ele em outra conta No caso da minha irmã, mas esse aí eu consegui ele, ele é FR gente, sempre foi meu sonho, então eu faço for FR galera E ele monta e voa, eles são um pouco diferentes pra controlar os seus pets, isso torna eles uns pets especiais gente Eu amo dragões assim galera, vocês não entendem E eu tô pensando em trocar ele por um fantasma, né, o dragon fantasma E aqui o Fox Ártico, gente que fofo Vocês não entendem o quanto que esse bichinho é fofo gente, é muito fofo E esse aqui gente Infelizmente eu não consegui Comprar no dia E eu tive que conseguir porque eu queria muito esse pet, achei lindo ele Eu tenho um gato muito parecido com ele gente E eu queria muito ele, eu achei um gato muito fofo Então eu queria, eu também consegui esse aqui Eu já tinha um, mas resolvi aceitar porque ele é um pet que pode valorizar no futuro E eu acho ele muito fofinho gente Esse olhinho dele é muito fofo Eu amei esse pet, e bom gente Também consegui esse pet palhaço que eu queria por ser um pet fofo e também porque eu não tinha ele do ovo doceano, era o único que faltava Ele era um dos únicos que faltava, se não o único E o albino bate, gente vocês não entendem que eu adquiri um amor especial por esses albinos, por esses albinos bate gente E pelo bate normal que eles são muito fofos galera Minha irmã tem um mega na conta dela que ela ama de coração que a gente fez lá com muito esforço E gente, o que eu mais gostei mesmo foi esse dragão bigoludo aqui Ele é muito lindo, gente Pensando no pet bem feito, lindo Agora a gente vai ver lá a lojinha dos carros E eu tô muito ansiosa pra ver porque eu não fui lá ver ainda E muitas pessoas estão dizendo que lá tem outros veículos além dos carros normais Então eu tô muito ansiosa pra ver porque eu amo veículo gente Principalmente quando o veículo é diferenciado O meu veículo favorito agora é aquela caixinha de papelão gente Então galera, então vamos entrar aqui Gente do céu Nossa gente, tá muito lindo esse veículo Galera, é muito fofo Esse barco aqui pra mim é o mais bonito de todos, é o barco E esse helicóptero aqui eu tenho certeza que eu vou comprar Porque ele tá baratinho, por preço eu achei E também eu amo helicóptero, gente Eu acho muito legal, puta gente Foi só pra mostrar mesmo, essas troquinhas Hoje esse foi o vídeo de Adopt Me Obrigada, espero que vocês estão gostando Lembrando que infelizmente eu não consegui trazer as trocas Porque o meu gravador não gravou Bom gente, fiquei muito triste com isso Mas infelizmente ele não gravou Deu problema Inclusive eu vou até estar usando outro gravador aqui com vocês, gente A qualidade do vídeo não vai mudar nem nada Eu queria pedir desculpa porque o vídeo era pra ser muito mais bem elaborado Mas não deu Bom gente, amanhã provavelmente vai sair vídeo novo, gente Que eu já tô trabalhando num E tchau 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 Tchau